E Allen recebe do jeito que ele gosta, com algum espaço, procura o Fernandão, boa bola do Goiás, Fernandão no peito, vai bater para o gol, perdeu o ângulo, bateu o Fernandão, Bruno, Bruno, grande defesa do goleiro do Flamengo, Fernandão perdeu um pouco de ângulo, mesmo assim finalizou com muito perigo, veja, ameaçou uma primeira vez, na segunda soltou a bomba, Bruno, é escanteio para o Goiás. Ayrton faz o lançamento para o Angelim, virou o atacante Ronaldo Angelim, conseguiu o drible, bonita jogada do Angelim, bateu para o gol, o Arlen soltou para a entrada da pequena área. Foi definido aí, o time entrou para picotar o jogo, fazer falta. Grande jogada do Angelim, defesa do Arlen.